Olá pessoal, Carlos Martins para mais um vídeo de mercado em 5 minutos Dessa vez para o dia 14 do 9 de 2012 Com os fechamentos do dia 13 do 9 Quinta-feira 13, se fosse sexta-feira 13 Ninguém ia acreditar porque foi muito otimista Então o que aconteceu? O Ibovespa disparou 3% Puxado principalmente pelo Dow Jones Que subiu 1,5% lá Batendo na projeção do triângulo Que era o nosso target de preços para o Dow Jones Que estava na máxima do ano Então subiu e confirmou um rompimento do topo histórico Que é um sinal forte de compra Vou mostrar o Dow Jones daqui a pouco Então o Ibovespa foi na bota Rompeu de uma vez só os 60 mil e os 61 mil Que estava aqui no meio Ele rompeu os 60 mil e 61 mil Aquela faixa que eu falei de resistência que ficava aqui no meio Embaixo dessa linha verde aqui Para a vaca dessa linha verde Ficava aquela faixa de resistência O Ibovespa ignorou a faixa de resistência Passou batido Veio até praticamente os 62 mil e 300 Que é a próxima resistência A máxima dele foi 62 mil e 100 pontos Bom, não preciso dizer que um dia é muito otimista Mas uma vez que nós estamos agora com fechamento de 61 mil e 900 pontos A gente está 900 pontos acima do próximo suporte E dia 14 agora, o próximo pregão é sexta-feira Depois de uma alta enorme dessa Passar o fim de semana comprado representa um risco Então, probabilisticamente falando O Ibovespa deve dar uma decidinha nessa sexta-feira Dar uma corrigida Porque ele está realmente num patamar muito alto E passou a semana toda subindo Não corrigiu nenhum dia Ele ficou todos os dias no positivo Então vamos lá Próximo passo dele é batendo 64 mil pontos Quando que ele vai batendo 64 mil pontos Ele deve fazer um pullback antes Porque o pullback é uma correção Alguma coisa assim O 62 mil e 300 pontos é uma resistência muito forte Ele está muito próximo dela Então ele deve fazer alguma correçãozinha Não sei se vai ser uma coisa leve Ou uma coisa mais intensa Isso depende muito aí do que Das próximas notícias que vão sair Principalmente dos Estados Unidos Como é que o Dow Jones vai se movimentar Nossa bolsa está um pouco mais judiada Do que as bolsas lá de fora E a nossa economia está menos judiada Que as economias lá de fora Então tem que ver aí Se a gente vai mesmo fazer algum pullback Se ele vai ser forte ou fraco Mas target de preço agora inicial 64 mil Trabalhava inicialmente com 60 mil Agora trabalhamos com 64 mil 64 mil OGX OGX conseguiu romper o 685 Então vamos lá para trás O que a gente estava vendo A OGX não conseguia romper para baixo A linha do Fibonacci Fan E eu vou repetir o que eu falo Todo santo dia aqui Essas linhas do Fibonacci Fan São muito importantes Eu uso autoanálise do trader gráfico Autoanálise ligada Eu uso autoanálise para desenhar os Fibonacci E essas linhas do Fibonacci São todas muito importantes Então é importante vocês Também prestar atenção nisso Ele vai seguindo a linha Ele não consegue perder a linha Quando ele fechou aqui acima do 649 Qual foi a indicação que a gente falou? É quase certo um toque no 685 Ele foi além disso Passou, fechou acima do 685 Entrou no espaço vazio Que tem até fechar esse gap aqui atrás Vamos desenhar uma linha horizontal aqui Certo? Então ele veio até fechar Ele tem espaço agora para fechar o gap no 8,32 Então o espaço vazio dele vai do 685 até 8,32 Foi o espaço que ele pulou Que depois do mega gap aí Quatro dias depois ele fez uma máxima E depois não voltou mais Então agora a OGX volta para esse espaço vazio Tem essa linha do Fibonacci aqui no meio do caminho Esse outro Fibonacci fã Tá? Esse outro Fibonacci fã aqui também é importante Ela não deve subir direto Por mais que a OGX goste de fazer movimentos intensos Subir 20% em um dia é uma coisa muito difícil até para ela Então ela deve respeitar essa linha azul aqui Quando ela chegar nela Tá? O 685 agora é um ponto para pullback Virou suporte Ela pode bater aqui e voltar para o 685 E depois ir de novo E chegar no 8,32 um pouco lá para frente Tá? Do ponto de vista negativo Se tudo começar a cair depois dessa máxima Né? E perder os suportes A linha de tendência que está sendo testada lá atrás Continua sendo um divisor de água Se fechar para baixo dessa linha aqui Ela vai devolver a tendência toda de alta Que a gente veio construindo aqui O legal é que na OGX a gente conseguiu ver exatamente Traduzir exatamente o que estava acontecendo no mercado nesses dias A Vale Conseguiu também romper o 36,36 Que era a nossa resistência Também com uma alta boa de 2,5% E rompeu mais uma linha do Fibonacci fã Aquela fatídica linha Que fez a nossa estrela aqui Tá? Antes dessa mega baixa A baixa chegou a devolver 16% do valor dela Agora desde lá de baixo Ela já subiu aí 17% Né? E rompeu as linhas Próximo target dela Próximo alvo de preço 37,88 Tá? O próximo alvo de preço da Vale 37,88 Da mesma forma Essa linha que ela acabou de passar Fica sendo um divisor de água Se ela voltar para baixo da linha A gente entra na mesma lenga-lenga que a gente estava aqui Né? E lembra que eu falei para vocês Onde que isso parecia ser o ombro-cabeça-ombro invertido Que ia dar um ponto de compra para a gente Lá para cima Né? E que seria legal se ela ficasse alguns dias aqui Antes de subir O que ela não fez Ela fez exatamente o que eu falei Que não seria muito legal fazer Ela subiu direto O que a gente está fazendo agora? Agora a gente vai considerar isso aqui como uma cabeça E não isso aqui como um ombro E isso aqui como um ombro Desse ponto de vista Ela pode bater nessa linha aqui E criar uma correção Forte Tá? Para voltar um pouco aí E depois ir de novo E romper um dos 37,88 Criar uma projeção lá para cima De subir aí 6 reais Então acima de 38 vai dar 42 Volta mais ou menos para cá Só que isso no longo prazo Então como ela já estava nos 40 No começo do ano Aqui na metade do ano Junho e julho Ela estava na casa dos 40 Ela tem muito chão aí Para voltar no preço Que ela estava em julho Então nós estamos em setembro Não estava tão longe assim Então junho e julho Mas é um horizonte que se abre Para ela voltar A precificação que todo mundo Estava acostumado a ver na Vale A Petro rompeu aí o 22,10 Era o alvo mais provável dela Ela bateu nele E ficou parada na linha aqui Do Fibonacci Fan A força foi tão grande aí Da puxada do Dow Jones Que a Petrobras disparou Mais 4,1% E foi buscar lá os 23 Máxima 23,06 Se vocês olharem as minhas análises lá Também está o 23 como Uma resistência A ser atingida 22 abrindo uma posição para o 23 Se ela quicasse no 20,31 Isso foi uma análise que eu fiz aí Nas últimas duas semanas Quando ela estava caindo aqui Se ela quicasse no 20,31 E subisse de novo Abria um horizonte Para ela vir testar o 23 Certo? E foi o que ela acabou de fazer hoje 23,06 foi a máxima Fechamento 22,85 Então rompendo quase tudo Batendo aqui nessa bifurcação Da linha horizontal com a linha inclinada Também E com um horizonte aí Bem otimista Tá? Vamos agora ver para o Dow Jones Como é que ele ficou E aqui o Dow Jones Que gerou todo esse mundo de especulação O que a gente está vendo aqui no Dow Jones? A gente tinha aqui Um triângulo Certo? Ele foi rompido para baixo Vocês lembram disso Ele ficou um tempinho aqui perto da linha Desmontou para cima Entrou no horizonte de cima Criou-se a projeção de 13.550 pontos Aí hoje ele foi lá E bateu na projeção 13.539 pontos Isso aqui era a máxima do ano Vamos voltar aqui um pouquinho para trás Então o que a gente tem aqui A máxima do ano estava aqui na casa do 13.300 Certo? Que era uma resistência aqui do Fibonacci Tá? Então ele tinha passado para cima Nessa resistência Aqui atrás No finalzinho de julho Tá? O mês de agosto ficou bobeando aqui Setembro ele começou a subir de novo Rompeu O 13.300 Ontem Né? E anteontem Ele deu uma triscadinha para cima Ontem ficou o dia inteiro acima E aí já buscou a próxima linha 13.533 13.551 Que o triângulo e o Fibonacci Estavam se complementando Aí tem uma coisa Esse Fibonacci Que a gente está vendo aqui Do Dow Jones A gente tem dois topos Segurando essa linha preta do 100% Tá? Isso faz com que Essa projeção do Fibonacci Seja mais do que uma simples projeção De 61,8% Como a gente tem dois topos aqui Confirmando essa linha Essa figura também passa a ser um retângulo E as projeções de retângulo São em 100% Ou seja 13.887 pontos Tá? Então Ele tem sim essa projeção Para 13.887 pontos Essa projeção Depende Do preço Interagir com essa área densa Desse triângulo aqui Tá? Ele está muito perto De muitas resistências juntas Tá? Então Não sei se ele vai Conseguir Pegar esse otimismo Que ele está fazendo agora Mas percebe que aqui A gente tem Meio que um Um vácuo de resistências Ele tinha só uma resistência Aqui no meio Que era essa daqui Subiu direto pra ela Ficou um tempo nela E agora subiu pra próxima Daqui pra cima Tem um monte Tem a área densa do triângulo Que é terrível De chata Tem mais duas resistências Aqui até chegar no 13.880 Então tudo isso pra falar Que é possível Que a gente veja Uma correção aqui Se não cair No mínimo A gente vê ele Estabilizando Nesse patamar Talvez subindo Mais um pouco Até o 13.600 Tá? E embaçando um pouco Nesse patamar Antes dele começar Antes dele tentar Bater lá no 13.800 Né? Do ponto de vista Pra baixo Se ele voltar pra baixo Do 13.300 pontos O otimismo todo Vai dar uma freada Agradeço muito Pela presença de todos E até o próximo Rio de Mercado Em 5 minutos